É o que tira a minha dor, a alegria do meu coração Sem ela tudo vai bem, sem ela eu não sou ninguém Canto ela se acompanhar, com ela tudo vai bem Com ela tudo vai bem, com ela tudo vai bem Canto ela se acompanhar, sem ela eu não sou ninguém Eu venci pra jogar minha coelha, sem ela o que vou fazer Como um lar de resíduos, eu preciso dela para viver Ela é meu grande amor, meu trabalho, minha diversão Um refédio que tira a minha dor, a alegria do meu coração Sem ela eu não sou ninguém, com ela tudo vai bem Canto ela se acompanhar, com ela tudo vai bem Com ela tudo vai bem, com ela tudo vai bem Canto ela se acompanhar, com ela tudo vai bem Canto ela se acompanhar, com ela tudo vai bem Canto ela se acompanhar, com ela tudo vai bem Canto ela se acompanhar, com ela tudo vai bem Canto ela se acompanhar, com ela tudo vai bem Canto ela se acompanhar, com ela tudo vai bem Canto ela se acompanhar, com ela tudo vai bem Canto ela se acompanhar, com ela tudo vai bem Canto ela se acompanhar, com ela tudo vai bem Canto ela se acompanhar, com ela tudo vai bem Canto ela se acompanhar, com ela tudo vai bem Lále, lále, lálea Lále, láúda Ele pode voltar Lále, lále, aqui Uma sala não tem tho